A Paz do Senhor, Irmã Genefi, Irmã Genefi, esse movimento G12 Ele surgiu nos meados do ano 2000 Eu bati de frente contra esse movimento na época Inclusive eu era da Assembleia de Deus E a Assembleia de Deus aqui em Anápolis Eles implantaram esse sistema e acabou com a igreja Veja bem, o movimento Nova Era Na verdade o movimento Nova Era surgiu em 1776 A senhora vai lá no pé da pirâmide, na nota de um dólar A senhora vai ver lá, tudo é algoritmo romano E você calcula, dá o ano 1776 Então, mas o auge do movimento Nova Era Ele surgiu no ano 91 Eu tive um seminário com um pastor de Curitiba O pastor Peter, ele era da Rússia Só que ele morava em Curitiba na época E ele veio aqui e deu o seminário pra gente aqui Sobre o movimento Nova Era Então todas as práticas desse movimento G12 Tem dentro do movimento Nova Era Inclusive regressão Perdoar a Deus Tem prática de Seixê no Iê Muita coisa terrível aí nesse movimento G12 Então, esse negócio de igreja em célula Que faz parte desse movimento Isso aí tá tudo envolvido com práticas De um sistema único É porque a igreja em célula A igreja em célula é o seguinte Ela, as pessoas vão reunir nas casas, né Durante a semana E no domingo reúne na igreja, né Isso aí é um treinamento pra lei dominical Porque na grande tribulação vai ser assim mesmo Por causa do racionamento de energia elétrica Por causa do racionamento de energia elétrica As igrejas vão ter que fechar durante a semana E reunir só no domingo Chamada lei dominical Então, esse movimento G12 Eu bati de frente Eu fiz seminário sobre isso Com o pastor da presa uteriana na época E tivemos muito proveito, né Tirei muita gente desse engordo de Satanás A senhora vê que Satanás é mentiroso Ele sabe enganar O movimento Nova Era Ele tava muito descarado até o ano 2000 Então o povo tava muito por dentro Do Nova Era Aí o que que acontece? Ele surge com uma outra cara Ele surge com o movimento G12, né Porque Satanás, ele sabe enganar Mas se a senhora pegar, por exemplo, essa siga G12 Deus não deixa a gente enganar Se a senhora pegar essa siga G12 A senhora vai ver que esse G aí parece um 6, né E o 12, se a senhora divide o 12 por 2 Dá duas casas de 6 Então esse G12 aí é uma siga 666 E o povo tá cego O povo não consegue ver Eu bati de frente aqui O povo chamou eu de fanático Porque eu era louco, sabe Pastores da Assembleia de Deus levantaram contra eu Saí do Ministério na época Até hoje saí Porque eu não quero saber mais Porque esse movimento fez um grande estrago Dentro da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis Aqui em Anápolis, né Esse movimento veio lá da Colômbia E, sabe, foi um estrago muito grande Então, tem prática de seixenoê Dentro desse movimento Tem prática de regressão Perdoar a Deus Tem muitas práticas diabóricas Dentro desse sistema aí Desse movimento de igreja em célula Pessoas que foram para esse movimento Voltaram perturbadas Muita gente perturbada Eu conheci pessoas aqui em Anápolis Que ficaram totalmente perturbadas Com esse movimento Então, o povo está sendo enganado, irmão O povo não acorda O povo está cego, sabe O povo está cego Então, eu não participo de igrejas Que fazem parte de célula Eu caio fora Igreja que é de célula Tem que cair fora desse sistema Tem que cair fora Então, eu não participo de igreja Então, eu não participo de igreja